Eu comecei a treinar boxe, devia ter uns 14 anos. Eu conheci o pai dela com 13. Ele dava aula, ela nem engateava ainda, mas cada pá, 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 ela ficava atenta. Eu acho que Bia já nasceu boxeadora. Bia foi sempre determinada para aquilo ali. É um orgulho para mim, né? Campeão Pan-Americana, campeão Mundial, a número 1 do ranking, 26 torneios lá fora. Ela ganhou 25 no pódio, no lugar mais alto. Está na história do boxe. Isso é uma conquista inédita para mim, como treinador e como pai. É difícil ficar longe dela, né? A gente fica com muita saudade. Eu não sou um treinador da seleção para estar acompanhando. Nesse momento aí, que Bia foi para Tóquio, tem duas semanas que eu não durmo direito. Eu prefiro mil vezes entrar no ringue do que ver um filho. Dá vontade de sair entrando pela televisão adentro. E eu quero entrar aí, e eu quero derrubar também. É uma confusão só. É um sofrimento dobrado. Eu entendo e não estou presente. Sofro de dois lados, como pai e como treinador que não estou presente. Bia sempre cuidou de mim. E ela foi minha segunda mãe. Já era orgulho para mim, minha inspiração. E agora só aumentou, né? Eu vejo a atleta que ela se tornou hoje. Vejo que é possível, assim, realizar os nossos sonhos, né? Ah, fico emocionada. Fora, pilota! Fora a minha! Fora o meu cinto do ringue! E... Estar ali no pódio foi muito importante, muito especial. Valeu a pena tudo que eu tive que abrir mão. E foi de missão cumprida, né? E deu aquele gostinho de quero mais. Foi um momento único, intenso e muito gratificante. Não parou por aí, filhota. Vamos para cima, que vai ter mais. Muito obrigado por essa medalha linda. Você tá batendo o recorde pra mim e pro Brasil, você é a número um. A voz de uma, a voz de todas. A vitória de uma vem de todas as mãos.